Viciei no gosto da sua boca, com você eu vou pra qualquer lugar Que vontade de rasgar sua roupa, da tesão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás e saímos livres pelo horror Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Eu dei só você pra me deixar assim Pelo fogão Salve, sou meu rapaziada, eu venho de 5 e pego a visão do bagulho Manda um link aí pra nós Xamã, dublê de marido Ai caralho Produção, Pedro Lotto Só no caô da Baguá Vamos ver qual é o caô Dublê de marido Dublê de marido Faz tudo que o marido normal faz Mas sem seu marido É, brinca muito Que ela para Kika Senta Joga Que o rabão Pão Que rabão Pão Ela para Kika Senta Joga Que o rabão Pão Pão Que rabão Pão Pão Amor deixa que eu te esquento Sexo e violência Baixada Fluminense O fone de ouvido é minha máquina do tempo É pico, choga, primeiro vence Chamando Miami Vice Ela preliminares no Polydance Eu te chupo de quatro, ela goza mais A calcinha defende, o tirinho tem Yeah Eu sou muito seu fã Você gosta de flash Gosta de skunk Fode dançando Pé de meus funk Liga pra nada, me arranha e me lame Toda molhada com cara de band Toda cruela, um dia foi sante Fode dançando Pé de meus funk Tu mora na mente, que bunda de gang Toma, 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 toma Sou cadão, tom, 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 tom Ela me impressiona, te impressiona Dona, toma, sorradão, tom, tom Sou radão, tom, tom Ela só na block do cachorrão O baile da firma com o papão na mão É a tropa do homem, passa a visão Faz o pix que o dix dela é pichadão Acorde na pista de um mena nozão Se a porra não é fica, é firme de ação After kick time, passa a visão A vida não imita na ficção Ó meu vício, a chota se flexiona, flexiona Eu sei que quase nada te impressiona, pressiona Mas se quiser fugir do mundo, me aciona, me aciona Eu sou seu malvadão, sou minha malvadona Eu tô tomada Ela para, quica, senta, joga teu rabão Que rabão, bom, bom Ela para, quica, senta, joga teu rabão Que rabão, bom, bom Ela para, quica, senta, joga teu rabão Que rabão, bom, bom Ela para, quica, senta, joga teu rabão Que rabão, bom, bom Dublês de marido Faz tudo que o marido normal faz Mas sem seu marido Pedro Luto Desgraçado Vai, vai, vai Caralho, outro gravou logo com a Gretchen Panela velha com uma comida boa É, chama, brinca muito Vai pelo outro bagulho Vai sempre respeito Sarneão no sol Brinca muito É, caralho Rapaziada, pega a visão do bagulho Acho o som da hora Sarneão no universo Tem a quantidade da hora Da minha brincada Em algum universo Gostei Sarneão O clipe é maneiro Eu não esperava ver a Gretchen nesse clipe Caralho Da onde o cara tirou a Gretchen, parceiro Não, senhor, olha Da onde que A Gretchen Do nada o cara falou Sabe que não pode jogar reciclo em perrinha Que aí, fala aí Que que tu quer Porra, a Gretchen What Ai, caralho Sarneão no clipe Gostei que maneirinho Tirando o bagulho meio Sei lá Porra Bagulho Parece as roupas do futuro Tá ligado não Bagulho muito louco Sarneão Num picu lamandadão Parece Bacote Marolou no bagulho Sarneão no clipe Instrumental da hora Pelo louco também Fica difícil, né Instrumental da hora Sarneão no som Marolou Marolou Sozinho marolento, na real Sozinho engraçadinho Mas bom Engraçadinho mais bom Mas sim no respeito Tirando o bagulho A Gretchen foi foda Rapaziada Vejam o som Vê de coisas achadas Tão junto e misturado Faz desunar crianças Quanto bagulho top Pra nargar Maré Aquele hate E a norma é tropa Tchau 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 Tchau